Meu dublê. Me diz que essa cena é de mentira. Que você vai levantar, Daria. Isso é um filme. Coitada da Maria Alice. Ela era mesmo apaixonada pela Jorge. Que morte horrível que ele teve, né? Não sobrou nada do corpo. O chão fechado é horrível, né, cara? Não é nem pra se despedir direito. Eu não posso nem ver o seu rosto. Te olhar. Olhar os seus olhos e te pedir perdão. Me perdoa. Porque um dia eu não acreditei em você. Coitada da Jorge. Morrer assim, queimado. Que horror. É, o médico disse que o corpo ficou irreconhecível. Maria Alice tá tão chateada por causa do caixão fechado. Mas não tinha jeito. Não tinha, meu Deus. Com licença. Mundo, você me dá um minuto a sua atenção? Claro. Você não viu a Rita por aí? Não. Ela não veio com você? Ela ficou de entregar uma doação pra uma antiga moradora do prédio abandonado, mas já era pra ter voltado. E eu amava tanto o Jorge. Tanto. Ele sabia do seu amor. Quando a sua dor passar, eu vou ficar só, fazer lembranças boas, viu? Se vocês fossem os meus amigos, vocês não me deixavam aqui. Vocês não são amigos de ninguém. O Carlos vai atacar de novo e a culpa vai ser de vocês. Nunca se... Me escuta. O Carlos não é o palhaço. Não é ele. É ele. Sim. E eu vou pegar aquele desgraçado. Ele e a Regina, eu vou pegar os dois. E assim que eu sair daqui, é isso que eu vou fazer. E aí ninguém mais vai morrer. Ninguém. Melhor no contrário, eu acho. Tá bom, Lucas. Mas então, você tenta se acalmar. Você precisa tentar se ajudar. Não pense em nada. Fica tranquilo. Vai ser do jogo de basquete. Alô? Oi. Passo, passo, sim. Não, eu vou. Fica tranquilo. Antes de ir para o ginásio, eu passo lá na redação e pego a pauta, sim. Tá bom. Tá bom, obrigada. Até já, tchau. Me solta daqui. Me solta, me solta. Me solta daqui. O palhaço tá solto. A Regina também. Eles têm que pagar. Eles têm que pagar. Me solta daqui. Lucas, se acalma. Por favor, se acalma, Lucas. Lucas, Lucas, calma. Tá tendo que ser um trolley, cara. Não tem nenhum inimigo seu solto por aí. Tá todo mundo preso, cara. Lucas, por favor, se acalma. Por favor, Lucas. Você tem que se ajudar. Se acalma. Eu quero ficar sozinho. A gente vai. A gente tá saindo, mas a gente vai voltar logo, viu, Lucas? A quem vai sair, cara? Senta sozinho, não? Nossa, me deu pena de ver o Lucas nesse estado, sabia? Vem me falar, Raimunda, nem me fala. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho medo. Eu acho que ele pode nunca mais voltar ao normal, Raimunda. Não, mas o médico falou. Se ele se livrar do trauma, ele pode voltar à normalidade. Você lembra? É, tomara então, né? Tomara. Eu torço tanto por ele. Ai, eu quero na delegacia. Você me leva pra você ver a Patrícia também? Ver a Patrícia? Claro, eu levo lá. Tomara. Como é que você tá, hein? Eu ouvi um médico dizendo que você se agitou muito à noite. Fica tranquilo, Lucas. Eu tô aqui. André, você tem que me ajudar a sair daqui. Eu tenho que matar a dona Regina. Você não tem que matar ninguém, Lucas. Chega dessa loucura. Você tem que se acalmar. E voltar a ser o Lucas meigo de sempre. Aquele Lucas morreu, André. Morreu junto com você. E eu tenho que vingar a tua morte. Eu já matei o Elton, mas ainda falta a Regina. Você não precisa vingar a minha morte, Lucas. Olha pra mim. Eu tô aqui. Eu tô viva. Sente o meu toque. Sente o meu amor, Lucas. É tão real. Eu consigo sentir a tua pele. Sente o teu cheiro. Mas eu sei que você só tá na minha cabeça. Sai. Enquanto eu tiver te vendo, eles vão me prender aqui. Desculpa, Lucas. Eu fiz isso com você. Mas eu não pensei que fosse acontecer isso. Eu achei que você fosse ficar bem. E que ia ser feliz com a Juliana. Me perdoa, Lucas. Por favor, me perdoa. Sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça. Calma. Sai. Sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça. Sai. Calma. Calma. Eu tô aqui. Fica calma. Eu tô aqui, Lucas. Fica calma. Obrigado, valeu Obrigado, obrigadão Obrigado Ju, você tem certeza que seu celular não tá aí? Olha na tua bolsa com calma aí, vai Não tem, não tá, não tá Certeza, esqueci lá no quarto do Lucas mesmo Deus do céu, você só não esquece a cabeça Porque tá grudada no pescoço, né garoto? Raimundo, ainda bem que eu esqueci no quarto dele, viu? Porque se eu tivesse esquecido em qualquer outro lugar, já teriam roubado Não, e ainda bem também que a recepcionista foi bem legal Em permitir a nossa entrada, porque olha só o tamanho da fila Tá, tá bom, vamos, vamos então, muito obrigada Vamos lá então O celular deve ter caído na hora que eu fui ajudar com o teu Lucas É, não sei, pelo menos é bom que a gente dá mais uma olhada nele Agora só faltam três Matei o Elton Agora só faltam Carlos, Kleber e Regina E eu vou vingar você Vou vingar a dona Augusta Vou vingar o Jorge Você não precisa me vingar, Lucas Eu tô viva O Kleber já morreu E o Carlos não matou ninguém Acredita em mim, não foi o Carlos? Foi ele sim Ele matou a dona Augusta, ele é amigo do palhaço Mas eu vou vingar a tua morte, André E vou fazer todos eles pagarem Você vai ver Tudo por dinheiro Eles mataram por dinheiro Mas eu não, André, eu matei por vingança E matei por justiça Eu vou vingar você 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 Eu vou vingar você